Nota divulgada ontem pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, nota na qual ele disse que não cabe a ele iniciar o impeachment contra, eventualmente, o impeachment contra o atual presidente, mas que isso é uma função do Congresso Nacional. E que ele, Aras, alertava para o estado de pouca normalidade em que vivemos no Brasil hoje, o estado de calamidade, que, nas palavras do Procurador-Geral da República, são a antessala do estado de defesa. Essa frase provocou enorme repercussão. Entre elas, hoje, a dos subprocuradores, um grupo de subprocuradores do Ministério Público Federal, que vieram a público para contestar a nota distribuída anteriormente pelo Procurador-Geral Augusto Aras. Vamos aos detalhes, então, ao vivo, com nossa repórter em Brasília, Bárbara Baião. Bárbara, contigo. Oi, William. Boa noite a você e a todos. Essa manifestação, acionada por seis subprocuradores, pressiona Augusto Aras a ampliar as investigações relacionadas à crise na saúde no estado do Amazonas, pois entende que há elementos suficientes de eventual cometimento de crime. E é Augusto Aras o titular da ação penal e quem tem dependência funcional para isso. O alvo dos subprocuradores deveria ser, no entendimento deles, o próprio ministro da Saúde. Mas, no entorno do Procurador-Geral da República, há uma avaliação de que, se seguir esse caminho, isso pode arrastar, por exemplo, o presidente da República e as Forças Armadas, o que, nesse estado aí de instabilidade, seria muito perigoso. E daí, essa nota de Augusto Aras, que foi rebatida hoje pelos subprocuradores. William e Carol. Obrigado, Bárbara. Boa noite para você em Brasília.